O homem vive entre dois mundos, entre duas terras, A terra do céu e a terra do inferno. O homem vive uma festa que nunca acabou. A festa do céu e a festa do inferno. Deus e o diabo dividem o mesmo prato. De comida de quem está dividido. Deus e o diabo dividem a mesma cama. De quem não há mais. Deus e o diabo dividem a vida. De quem está dividido. Ou seja, de quem não tem fé. Amém